Alguém dizia pra mim que eu tinha um amor, porque eu me digo que eu não vou apaixonar. Eu disse a gente lá. Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Gente, você vê um amor maravilhoso da minha vida hoje. Quem quer saber? Eu estou apaixonada. Porque hoje eu ouvi uma voz de alguém muito especial falando pra mim assim. Eu te amo, eu te amo, eu cuido de você, eu protejo você, eu guardo você, eu amo você do jeitinho que você é. Sabe por quê? Porque tem pessoas que pensam assim. Ah, Jesus não gosta de mim porque eu sou feia. Jesus não gosta de mim porque eu sou doente. Jesus não gosta de mim porque eu sou gotinho. Jesus não gosta de mim porque eu sou pobre. Não. Jesus gosta de você do jeito que você tem. O que você tem, o que você não tem não vai fazer diferença pra Deus. Ele ama você. Ele ama esse coraçãozinho que está aí, o coraçãozinho adotador. Ele ama você, ok? Coloca a mãozinha no coração e diga assim. Eu sei que Jesus me ama. Eu sei que Jesus me ama. Quem sabe fazer esse coraçãozinho assim, ó? Eu estou feliz. E você, você está? Eu estou. Eu sei o que é 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 o que é. Eu não tenho que ter comum com você. Eu tenho que ter ruim com você também. Tá bom, tá tão se forrando. Não pode. não pode a gente é um sul né é verdade então vamos dia preparada essa noite que Jesus mora aqui em nosso coração vamos lá no ferro e pede nós crianças fazendo um coraçãozinho quem cantar mais comigo aqui a gente vai ficar mais forte é o CCVT oi salve aí coração apaixonado a gente 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 eu te amo o meu coração bate bate sem parar ai 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 apaixonado por Jesus sei quem está Jesus é lindo Jesus é nós Ele é o príncipe da paz Ele é a estrela da manhã é a alegria que Ele satisfaz o meu coração bate bate sem parar ai 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 apaixonado por Jesus me interesse Eu adorando Deus é meu coração meu coração sólo de Deus eu te amo Senhor te amo Ele é o meu coração Deus eu te amo Já passei, já! Ai, 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 apaixonado por Jesus, tem que cantar O meu coração bate, bate, sem parar, sem parar Bate, sem parar, bate, sem parar Apaixonado por Deus, tem que pensar O meu coração bate, bate, sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus, tem que cantar O meu coração bate, bate, sem parar Eu sei continuar Ai, 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 apaixonado por Jesus, tem que cantar Apaixonado por Jesus, tem que cantar Apaixonado por Jesus, tem que cantar Respira, respira, respira Respira fundo, meu Deus do céu Vocês tiram fora da gente Essa aqui lançada de mais ou menos Apaixonei por essas crianças nessa igreja Olha gente, hoje você está me mistrando Sobre a vida do seu filho Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pai A vida da mãe